E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Próximos dias de tempo firme, muito sol e temperaturas em elevação à tarde, até a sensação de calor acontece. Mas o frio, apesar de diminuir, ainda incomoda. Noites, paragasalhos e cobertores, friorentas e friorentos, se mantendo aí com agasalhozinho no amanhecer, porque começa frio o dia, mas logo esquenta, o sol ilumina e aquece rapidamente todo o estado de São Paulo. Litoral com 25 a 26 graus, capital também, o interior do estado de 28 a 29 graus. Tempo firme até sábado, domingo para frente muda, vem frente fria por aí e vai do domingo para o começo da próxima semana, trazer chuva no início e depois queda acentuada da temperatura, agasalhos e cobertores outra vez reforçados. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo